Ah, agora foi. Agora sim, tá gravando. Boa noite, pessoal. Pra quem não me conhece, quem tá chegando no primeiro dia, eu sou a Tiana, faço parte da Academia de Curadoria. A Renata, que tá aqui com a gente, também faz parte da Academia de Curadoria e falou um pouquinho mais com vocês na semana passada. Semana passada não, terça, festa semana. O Bruno também tá aqui com a gente, Bruno Kowalski, que é artista, que tá participando da exposição Segue em Anexo, também faz parte do projeto Arte Mídia Museu, que é um projeto e parceria Academia de Curadoria e o Museu Nacional da República, que tem a intenção de formar esse primeiro acervo de arte digital do Museu Nacional. Então, o Bruno não só faz parte da exposição Segue em Anexo, como também já é um dos artistas que está servendo uma obra para esse acervo tão importante, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais disso. Na terça, a gente falou um pouco, né? Sobre esse início, né? Do que cabe no guarda-chuva das artes digitais e rolou uma discussão muito legal sobre esse guarda-chuva, né? O que cabe, o que não cabe, né? O que a gente pode chamar de artes digitais ou não, e, enfim, inclusive as, as, os momentos em que surge também a dissidência, né? Quem acredita, né? Quem usa determinados termos ou não, como esses termos vão modificando. Então, hoje a gente vai retomar um pouquinho a partir daí e depois já vai seguir a proposta mesmo, que no dia de hoje a gente pretende apresentar para vocês alguns artistas que estão atuando e que têm, assim, linguagens, né? Bastante distintas, até mesmo para mostrar esse leque. Foi muito legal, na terça, a Lívia apresentou um artista para a gente, né? Mandou o link, então a gente vai fazer um pouquinho isso no final também, de trocar figurinhas. Eu espero que vocês fiquem até o final, para a gente compartilhar um pouquinho. Lembrando que pode abrir microfone, pode, né? Mandar pergunta no chat ou comentário. A intenção é que essa oficina seja mesmo essa, essa, esse pontapé inicial nessa, essa navegação, né? Pelas artes digitais. Então, a gente está junto, tá no mesmo barco, tá no mesmo barco. Então, a intenção é a gente ir construindo junto também, conversando e produzindo aqui. Só fazer mais um lembrete, antes da gente começar a aula, que esse, que esse encontro, né? Essas oficinas, elas fazem parte de um projeto, que é uma parceria também, né? Com o Complexo Cultural de Samambaia, que é aí no Distrito Federal, para quem é daí, né? E a gente sabe que por ser online, possibilitou pessoas de outras regiões também participarem, que é muito bacana, mas a gente tem essa parceria que a gente quer sempre relembrar e agradecer. E só acontece também com o apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, da FAP, através desse projeto, né? O projeto da Academia de Curadoria, pensando esse viés edutec, né? Pensando essa educação para tecnologia em relação às artes, né? Em relação às instituições culturais. Então, é um projeto muito bacana que a gente teve a oportunidade de desenvolver e já está gerando frutos, né? Então, sigam a gente. A gente vai falar um pouquinho mais. E aí, você quer complementar alguma coisa? Eu vou já começar aqui a projeção. Todos vêm? Os slides estão passando direitinho, né? Não está passando. Está passando? Está no primeiro ainda. Está no primeiro. Ah, então. Foi, né? Agora você deu. Boa. Eu só queria falar uma coisinha. É que o curso, ele tem essa intenção de ser uma introdução a essa discussão sobre arte digital, mas a gente tem muito material no site da Academia, no nosso Instagram. A gente tem um canal no YouTube também, que é onde a gravação dessas aulas vão ficar depois. Mas a gente tem uma outra atividade no grupo, que a gente chama de seminários permanentes, que a gente chama outras pessoas para conversar com o grupo. E aí, agora elas vão acontecer no Meet também. Então, quando a gente divulgar os próximos seminários, vocês podem se inscrever e participar também da conversa. Não pode ter parecido com o que a gente está fazendo aqui hoje. E, enfim, se vocês quiserem se aprofundar nesse assunto da arte digital, a gente tem muita coisa já no Instagram, no site, no YouTube. Então, fique à vontade também para visitar a gente nesses outros meios. Mas aí eu posso continuar já, Tiara? Pode. Nada, nada. Então, só lembrando um pouquinho o que a gente falou na terça, que a gente viu os primeiros artistas que começaram as suas experimentações com arte digital. E aí a gente destacou esses três principais pontos dos trabalhos desses artistas, principalmente da década de 60 e 70, que é essa intenção de juntar arte, tecnologia e ciência. Então, e tinham também esse caráter bem experimental de tentar utilizar as tecnologias que estavam surgindo ali para outras intenções, né? E também um outro ponto de ter uma... Alguns trabalhos tinham que fazer essa crítica a esses meios de comunicação em massa, assim, como a televisão estava sendo muito popularizada nessas décadas. E aí, uma coisa que eu lembrei agora é que um post que a gente soltou lá no Instagram hoje é uma partezinha de um seminário com uma artista que se chama Annelisa. E aí ela fez um trabalho... Só fazendo isso para entender. Mas ela fez um trabalho em que ela empilha frames de filmes de educação científica. Ela usou programas especiais para isso e ela tira os frames desses filmes, depois ela empilha tudo isso, depois ela imprime e isso vira um objeto, uma escultura. E aí uma coisa que ela fala é que artistas que trabalham com digital, eles estão sempre subvertendo a origem dessas máquinas. Nenhum desses equipamentos, esses computadores, os programas de computador, quase nenhum deles surge com o objetivo de dar origem a trabalhos artísticos depois, né? Então, o que os artistas fazem é subverter todas essas tecnologias e criar a arte a partir dessas novas tecnologias. Então, arte digital... Por isso que a gente também entrou nessa questão dos termos, né? Tem sempre esse caráter muito experimental de estar levando mesmo as máquinas a um outro patamaço. Enfim, pode... Continuando. Só um parêntese aqui. Pode passar, Ti, por favor. Ah, é o link em cima do posto. Alguns termos que a gente falou na aula passada, que estudiou bastante essa discussão no final, de que nome que a gente dá para esses trabalhos. E, como tudo isso, a gente está chamando aqui de artes digitais, né? E aí, como também esses nomezinhos que vêm junto da arte, dizem muito a técnica que os artistas estão usando e o suporte que eles usam para fazer esses trabalhos. E, como eu falei, é isso, né? Sempre subvertendo o porquê dessas máquinas foram criadas primeiramente. Pode passar, Ti. O Verano, também, só um parêntese que a gente foi colocando ali alguns dos... das linguagens, né? Das técnicas que foram surgindo na conversa, mas a gente sabe que existem muitas mais, né? Apropriação de imagem, reproduções. Então, a gente colocou só alguns desses nomes, que é também um ponto de partida para quem está começando a pensar sobre, a ouvir sobre, né? Quem está conhecendo agora, já rende ali uma boa pesquisa, mesmo que seja via Google, né? De jogar esses nomes, procurar saber mais. E aí, enfim, além das linguagens possíveis, né? Das técnicas, tem também essa nomenclatura para o que está sendo produzido, né? A gente falou desse guarda-chuva das artes digitais na terça e depois rolou até uma discussão sobre isso, né? Ah, o que é, o que vem a ser o digital, né? Essa prática do digital, né? Esse pensar digital é diferente de um procedimento, né? Um procedimento que seja eletrônico, um procedimento que seja mecânico, né? Então, essa diferenciação também, no começo, ainda não existia, né? Como a Renata falou na terça e retomou agora, né? Essa turma dos anos 60 tinha essa característica de se aproximar muito, né? A arte dos profissionais da tecnologia, né? Então, a gente tinha muito engenheiro envolvido, né? Muita essa aproximação... Matemática. Matemática, exato. Então, muita essa aproximação com as ciências. Esse era o interesse. E depois a gente viu que isso começou a andar no circuito das artes de uma forma paralela. Então, por isso, necessitava de criar um termo, né? Então, eles não estavam mais dialogando diretamente com a galera da arte contemporânea. Claro que alguns sim, né? Tem gente que participou de grupos de arte conceitual também. Mas outros não. Outros estavam totalmente inseridos nessa busca pela... Por estreitar as relações entre arte e tecnologia. Então, esses nomes, né? Que a gente vê aqui do lado direito começaram a aparecer, né? Arte eletrônica, arte multimídia, new mídia, arte computacional. E depois a gente vê que o guarda-chuva das artes digitais acaba abraçando um pouco tudo isso. Mas vamos sempre lembrar que é a discussão, né? Até foi bacana a presença do Bruno na terça. E que ele também trouxe a visão dele, né? As pessoas foram perguntando, e olha, para mim a arte digital tem esse procedimento. Então, a gente vai ver que tem essa discordância e ela é boa. Porque também a gente não precisa classificar, né? A gente usa a classificação como um método didático, né? E só um último parêntese que aqui também a gente colocou dois termos, né? Cripto-arte, NFT, que não são necessariamente meios de produção, né? Não são linguagens ali das artes digitais, né? Na verdade, elas são meios de reprodução, né? São meios de... Esses nomes aparecem, né? A gente coloca no glossário aí também para quem está começando, para quem quiser pesquisar mais, porque são nomes que aparecem constantemente, porque gera muita polêmica, gera muita curiosidade, mas são nomes que estão relacionados também a esse meio de reprodução e formas principalmente de comercialização, né? Vai ser esse o Caris ali, não é tanto, por isso que está até separadinho, não é tanto meios de produção artística, mas meios de reprodução. Vamos lá aqui. E também, né, só para a gente, sei lá, ficar de olho, assim, para pensar nos novos termos que vão surgir, assim, NFT, por exemplo, uma coisa que teve um boom, né? No ano passado. Então, prestar atenção também nesses novos termos que podem ir surgindo. Ok. Então, continuando um pouquinho com os artistas, a gente vai falar hoje um pouco do Nanjoon Pike, que é muito importante para essa discussão da arte digital. Ele é tido como o pai da videoarte, porque ele foi um dos primeiros artistas a utilizar videoarte em instalações, e ele construía paredes com televisões, fazia transmissões de programas, construía algumas formas, tipo um robô feito de televisão, colocar televisão em um jardim. Ele tinha muito essa discussão da comunicação em massa. E foi um dos primeiros a começar a experimentar com essa nova linguagem de vídeo. Por isso, ele é tido como pedra de arte. E ele é sul-coreano, no Pike, mas fez muitas das pesquisas dele no Japão e nos Estados Unidos também. E aí, um trabalho dele que é muito importante é esse, que é o Good Morning, Mr. Orwell, que é de 84, e é uma referência direta ao livro 1984 do Orwell. E esse trabalho é uma transmissão que ele fez no 1º de janeiro de 84. E era uma transmissão via satélite de um programa, meio que um programa ao vivo, que estava sendo transmitido de Nova Iorque, de São Francisco e também de Paris. E aí, hoje, vocês encontram o que foi esse programa. Ele está completo no YouTube, é bem fácil de achar. E o que difere um pouco esse trabalho do Pike do trabalho que a gente viu na semana passada, na terça-feira, na semana passada, das performances, né, que eles também transmitiam e daquele café. não sei se vocês lembram, que eles reuniam as pessoas para conversar pelo computador e tudo. Então, a diferença é essa, assim, enquanto, né, café, as pessoas tinham que ir para esse lugar para usar o computador, o Pike já estava pensando nessa transmissão global, assim, cada pessoa de diferentes países estava fazendo essa transmissão e estava participando desse programa ao vivo, todos ao mesmo tempo. E aí, isso é uma coisa bem presente na pesquisa dele, que ele deu o nome de... Eu anotei... Electronic Superhighways, que era essa ideia de conectar as pessoas através dessa comunicação via satélite, mas pessoas de diferentes lugares do mundo. Essa era a intenção dele. E aí, o pessoal até fala brincando de que o Pike inventou, então, as chamadas full zoom, né, que era o que ele... A intenção dele era mais ou menos essa, porque ele estava fazendo isso, pesquisando isso e tendo essa ideia já nos anos 70. Ok. E aí, avançando um pouquinho, nos anos Electronic Superhighway, também é o nome que ele dá para essa série de trabalhos que ele faz, em que ele constrói essa parede cheia de telas em que estão transmitindo imagens diferentes. Então, esse aqui está... Ele fez algumas, né, para países do mundo diferentes. Essa é a que ele fez para os Estados Unidos. Então, tem essa paredona de televisores no formato do mapa dos Estados Unidos. e aí, para cada... As luzes de LED, elas delimitam o que seriam as fronteiras mesmo dos Estados. Dos Estados Unidos. E aí, em cada uma dessas telas, está passando o que ele consideraria ser um resumo do que é aquele Estado americano ali. E aí, no começo, eu trabalho de 95, né, esse, os Estados Unidos, e aí era feito com DVP, né, então, cada uma dessas telas estava conectada a um aparelho de DVD que estava transmitindo um programa ou algumas cenas específicas. E aí, tem cenas de jornal local, tem imagens de amigos que ele filmou naquele Estado. E aí, e também tem uma... Em algum lugar aí, tem uma camerazinha que filma o espectador que está vendo esse trabalho. E aí, você também aparece ali no meio, numa câmera bem pequenininha que está te filmando e transmitindo a sua imagem enquanto você está olhando o trabalho. Desculpa te interromper. Aqui a gente tem um videozinho aqui e dá para ver essa coisa toda em funcionamento, assim. A gente não vai deixar o vídeo todo, tá, gente? O vídeo tem entrevista, ele falando, mas vou deixar só o... Ele não, desculpa, né, os curadores lá da Smithsonian, mas vou deixar só o trecho para ver a coisa funcionando. É legal também que a Ravena fez um comentário no chat, né? Ela falou, é interessante como as obras dele eram de uma pessoa para várias, enquanto hoje você consegue uma produção de várias mãos simultaneamente. E também conseguimos as respostas muito velozes. Dá até uma sensação vintage. Essa sensação vintage é uma coisa muito legal de pegar, Ravena, porque o processo do Pike ele é como uma... um procedimento analógico, mas ele tem um conceito que é do digital. Esse conceito também da resposta, né? Tanto que ele tem essa coisa, né, de filmar o espectador, de ter uma... de tentar fazer essa interação, né? Aqui a gente vê isso, né? Uma interação entre as TVzinhas, mas é feita de uma forma totalmente arcaica, né? É feita da... precursor. Eu vou soltar o videozinho só para a gente dar uma olhadinha rapidinho. da uma olhadinha rapidinho. Uma obra pode ser mais popular e parecido no passado. Lela-Jun Paix é uma de mais importantes e outra obra em nosso museu. U.S., Alaska, and Hawaii because there are other electronic superhighways that he made. But so this one, which has the map of the United States, he rightly thought could have a very important place at the American Art Museum. And so it was actually a gift by the artist to the museum. It's monumental. It's massive. It includes 336 television sets. And when it was first installed 50 DVD players that we now use media players, 3,750 feet of cable, and about 575 feet of multicolored neon tubing. So that's a lot going on. But what it comes together to be is just this really exuberant, brightly lit picture of America as seen through television. What you see on the monitors that are inside the borders of any given state are basically what Nam June Pak associated with that state. And remember, he's a new arrival to the United States in the 1960s. He is based in New York for most of his life. So his associations range from really personal... I think it was a very personal... Oh, I'm sorry. Excuse me. I couldn't see you, I didn't. A gente tem uma ideia, é que ela fala, a quantidade de telas é um trabalho bem impressionante como ela mesma falou. Mas são mais de 300 telas, né? Em metros e metros de cabos e muitos aparelhos DPT's conectavam. Enfim, o que ela fala do�도 do cosas. também é um trabalho gigantesco e monumental mesmo esse trabalho do pai só um comentário que a Helena também fez ela falou assim, verdade Tiara legal perceber que digital não é apenas novidade e só um parênteses também trazendo uma discussão que a gente também faz no grupo que é como assim, durante a pandemia todo o nosso comportamento digital ele está sendo atona, muita gente está pesquisando e falando sobre isso e uma coisa que a gente está pensando no grupo é como talvez esses comportamentos não são novidade eles só foram transferidos para o digital, digamos assim então é claro que traz mudanças a possibilidade de você estar conectado o tempo todo, mas é uma coisa que a gente fica se questionando também assim, é justamente isso até que ponto o que a gente está vivendo é de fato novidade assim, né o comportamento que a gente está tendo no digital até que ponto isso seria realmente uma novidade como que a gente as pessoas começaram a pirar nisso durante a pandemia e é algo que é muito presente é algo que é muito presente na temática desses artistas então a gente está trabalhando agora porque a gente vai sair um pouquinho dos pioneiros e começar a falar da produção mais atual a gente vai ver que daqueles três componentes que a rede destacou de ter essa questão muito ligada a aproximação entre arte, ciência e tecnologia a questão do experimentalismo essa questão da meta discursiva de você falar com o seu trabalho falar sobre o próprio meio então ter esse debate a gente vai vendo que isso vai ficando cada vez mais intenso a crítica aos meios passa a acontecer não só em relação a tecnologia mas em relação a isso ao comportamento humano no mundo que é um mundo já pós-digital a gente já acho que acredito que muitas pessoas aqui mais jovens que eu com certeza mas muitas pessoas aqui já nasceram num mundo que já é um mundo digital então a gente já tem um comportamento humano atravessado por esses processos por essas práticas até a Marina que é uma outra pesquisadora do grupo que estava aqui na terça e falou bastante sobre isso a partir da pesquisa dela do quanto os processos digitais eles perpassam muito do que a gente faz no dia a dia então é muito difícil também a gente falar o que é ou não é digital quando o processo digital ele acontece independente de você estar com um computador ele acontece em outros contextos também mas isso a gente vai ver que vai aparecer bastante nesses artistas que a gente trouxe não só a questão da crítica ao meio mas uma crítica social então essas relações a conversa com os públicos a interação tudo isso vai ficando cada vez mais evidente isso vai aparecendo mais eu trouxe aqui um artista só para destacar essa questão que é sempre muito curiosa todo mundo quer saber mais o Mike que é conhecido como Bipo ele fatura com a venda de NFTs principalmente essas imagens trabalha com essas reproduções de imagens muito para criar principalmente obras que são mais cômicas esse debate em torno da cultura pop é muito parecido com o que a gente vê na pop art mesmo essa discussão de novo aparece discussão do excesso da imagem da imagem introduzida em massa e dentro dessa brincadeira toda é o cara que está faturando muito se destacou por faturar muito e aqui é um print de um leilão em que essa obra dele que é uma obra que chama The First Five Thousand Days são 5 mil dias que de fato são 5 mil dias ele está discutindo ele 14 anos da sua produção em imagens coladas uma colagem assim também exuberante também uma coisa quase que fantasmagórica porque vira uma mancha ali no trabalho e que vocês estão vendo ali o valor em dólares americanos o Mike americano ele faz esse trabalho mas eu trouxe só título de curiosidade de como isso a gente discutiu muito na terça-feira como que essa produção de arte digital se inseria no circuito das artes ficava uma hora andando paralelo e depois leva um tempo para começar a entrar no circuito das artes e agora a gente também tem a discussão de como entrar no sistema no sistema das artes pensando o mercado pensando justamente o mercado a venda essa reprodução ali também pensando como manter esses trabalhos essa é a parte mais complicada para alguma para alguns trabalhos que não tem uma materialidade então a venda esse é um segundo processo que a gente vê já nessa produção dos anos 90 para cá tem uma pergunta eu não consigo enxergar inteira eu vou voltar é isso que eu ia falar você quer que eu leia tem a vez que você estava falando sim sim tá do Igor aí ele fala assim vocês consideram que criptoarte ou NFT de arte não é arte mas e-mail pelo simples fato de o objeto digital estar referenciado na blockchain e eventualmente ser comercializado em uma plataforma de NFTs não seria arte qual é a diferença entre uma foto digital uma foto artística e o NFT daquela mesma foto para considerar que a arte para considerar que a foto digital é arte e o NFT não seria arte não compreendi me parece que não há consenso a esse respeito acho que é sobre no comecinho quando você estava falando sobre o NFT como um meio sim na verdade Igor não é que não a reprodução através do NFT detire a aura da arte como diria o Benjamin não é nesse sentido que eu estava falando é no sentido mesmo do termo porque como a gente montou um glossário o NFT ele não é um termo usado para um processo artístico um processo de produção de trabalho artístico tanto que a gente tem NFTs não só de arte mas de outro tipo de produtos digitais então é uma relação com com esses tokens não tangíveis mas a reprodução aí sim é uma questão que não há consenso de fato né a reprodução não só através de NFTs mas a reprodução desde sempre né é uma discussão ainda parece ultrapassada mas não é a gente vê isso muito no já na fotografia digital né não né a fotografia é analógica ela conseguiu superar isso de algumas formas né com com a impressão controlada pelo artista né então essa reprodução assistida né pelo artista mas a a fotografia digital ainda gera algum debate né mas o 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 que você quer é é uma obra foi vendida de fato é uma obra vendida né ele até tem na verdade algumas vantagens eu diria né tem muita essa discussão também ele gera algumas vantagens para o mercado de arte em termos de garantia de originalidade né essa garantia da de conseguir, né, acompanhar o percurso daquela obra de uma forma segura, né, a gente sabe, né, que o quanto é complicado, principalmente para quem acompanha, né, obras que são comercializadas, que são vendidas, que passam por leilões, os certificados de autenticidade podem ser alterados, né, o NFT seria, né, isso aí eu estou falando a partir das pessoas que vendem a ideia do NFT, seria uma forma segura, né, de garantir essa autenticidade e essa origem, né, todo o percurso que aquela obra vai ter. Mas ainda tem um percurso longo aí para a gente conseguir compreender e avançar nessas discussões, né, do que é, do que não é, de como proceder, de como circular, né, se um meme transformado em NFT já tem o status de arte simplesmente por ser NFT, ou se a discussão está em outro lugar também, né, então, já era também isso. Antes de questão. Você quer que eu leia de novo ou a gente volta para isso mais tarde? Sim, podemos... Porque o Igor fez um outro pedaço. Não, ele complementou aqui, né, o NFT permite o controle do número de edições, exato, e ele é o único, e esse do Igor é o único, sim. Exato, exato, o Vitor, de qualquer forma, não sei se todo mundo está lendo ou o Vitor coloca, de qualquer forma, é sempre a questão, isso é arte? Eu acho que essa é uma pergunta importantíssima para a gente aqui, né, já que essa é uma oficina introdutória às artes digitais, porque isso é arte, é uma pergunta recorrente, principalmente à contemporaneidade, né, a arte contemporânea, ela acontece num lugar de subversão, né, subverter esse lugar da arte, né, e subverter muitos dos princípios do que é arte, do que não, o que é a linguagem, né, então, dentro da linguagem também a gente vê, ah, o que é pintura, e daí começa, né, a desmaterializar alguns processos, né, a performance arte, arte conceitual, né, são outros lugares que geram cada, tensionam cada vez mais essa pergunta, isso é arte, e as artes digitais compartilham, compartilham dessa questão, porque compartilham da nossa mesma época, esse é um espírito da contemporaneidade, e, né, que eu falo por mim, não, pelo grupo todo, mas para mim também ele acontece num lugar de que as artes digitais, para mim, não deveriam estar paralelas, né, elas são tão contemporâneas quanto esse guarda-chuva arte contemporânea, né, a arte contemporânea está rompendo com a classificação, né, e esse processo de classificação que é muito moderno, né, que é do, né, de ter, né, essa intenção, né, de uma história da arte linear, e que, né, os movimentos vão se encadeando, e já na contemporaneidade a gente vê que isso cai por terra, não tem mais como ter linearidade, que a gente vê movimentos acontecendo para todos os lados, né, e inclusive voltando, e revisitando, e transformando, então é muito difícil, né, a gente conseguir colocar as coisas em caixinhas, né, e as artes digitais passam pelo mesmo processo, né, por isso eu acho que essa divisão que muitas pessoas colocam, a mim não faz tanto sentido, mas vocês vão ver por aí, né, a divisão, né, arte contemporânea e artes digitais, e em outro momento elas se cruzam de fato, acho que está caminhando para cada vez cruzar mais ainda. Uma coisa que eu pensei aqui agora, viajando enquanto estava falando, mas se essa questão de ter uma ideia de separação de arte digital, acho que porém não tem a ver com essas máquinas, assim, como os artistas lá nos anos 60 usavam o termo arte artificial, né, não é assim, não é uma cultura que você vai lá e faz um desenho, assim, você está usando de outro recurso para fazer aquele trabalho, assim, sei lá, talvez a gente ainda não tenha superado isso, enfim, estou pensando nisso agora aqui, mas voltando para os artistas, aí nos anos 90 aqui, que a gente já está começando a lidar com internet, trabalhos que acontecem na internet, e aí um exemplo que eu gosto muito é esse trabalho dessa artista roxa, que chama Lia Lielina, não sei se é assim que pronuncia o nome dela, mas é esse site que ela criou, depois que o trabalho chama Meu Namorado Voltou da Guerra, é de 96, e ela criou um site com imagens, gifs e permisos, que você vai clicando e esse trabalho vai se desdobrando infinitamente, assim, e aí primeiramente o trabalho, ele era exposto como está nessa primeira foto, então tinha um computador ali no meio da exposição, na galeria, e aí você ia lá e ia clicando em tudo, mas hoje a gente já tem o site, Tiara, se consegue abrir para a gente, para ver como funciona, ou eu posso tentar aqui também? Posso ir, eu tenho o site, só, né, gente, porque tem que voltar no chat, agora, Mas é só para também continuar a discussão do espectador participando da construção do trabalho, então, o trabalho, ele só acontece quando você vai clicando em todas essas imagens, nesses links, e o trabalho vai se desdobrando, assim, e aí... Tem, é só isso, mas, enfim, é um trabalho que traz essa discussão, que aí começa a aparecer nos anos 90, um dos trabalhos que acontecem na internet, que tem muito essa questão da participação do espectador, E aí você pode interagir com o trabalho e sai, tomar novos rumos, assim, essa questão do espectador estar participando ali do trabalho. No Anjun Pike, por exemplo, tem uma camerazinha que te filma e, de alguma forma, você está ali também no trabalho, mas nesses trabalhos que acontecem na internet, é isso, você está construindo ali também. E aí, nesse trabalho dessa artista, é isso, cada link que você clica, cada imagem que você clica vai abrindo um novo link, uma nova imagem, um novo texto, e você pode ficar nisso aí infinitamente, assim. E aí, esse trabalho, ele, também a gente vai fazer um link agora com o trabalho de uma artista brasileira, que chama Gisele Brilhuma, e aí, Tiara, vou pedir para você voltar para a apresentação já, para a gente falar da Gisele, ou colocar no site da academia, porque a gente já falou da Gisele. E aí, o nosso trabalho é dela. Então, a Gisele Brilhuma, ela é a dona da arte digital no Brasil, ela é muito importante, ela atualmente é professora da USP, mas ela pesquisa a arte digital há muitos anos já, assim, desde os anos 2000, começo dos anos 2000, e ela produz muito também, cada trabalho dela também, com o passar dos anos, é isso, ela foi experimentando uma nova linguagem, e aí, hoje, a gente vai falar dos trabalhos dela, que estão na exposição Segue a Nex, então, deixa eu pegar o link aqui, vocês podem visitar, enquanto a gente está falando. Então, é isso. E aí, o trabalho, esse trabalho que a Tiara está mostrando agora, o I Love Your GIF é de 2013, e ele segue uma lógica bem parecida com o trabalho que eu acabei de falar, então, em linha que é isso, então, você abre esse site, e à medida que você vai clicando, vão aparecer novos padrões desses GIFs, assim. E aí, é um trabalho que lida também com a questão da apropriação de imagens, porque a Gisele pegou todos esses GIFs em um banco de dados, de imagens em preto e branco, e ela se apropriou dessas imagens, desse banco de dados, e criou todos esses padrões, e é isso, à medida que você vai passeando com o mouse ali na tela, você vai, vão aparecendo novos padrões, e você pode ficar nisso também, com muito tempo. E aí, também, o trabalho que ela doou para o Museu Nacional, né, chama Recycled, ela é de cima, e também segue uma lógica parecida com esse. E o I Love Your GIF, não é uma coisa que a Gisele já falou, é um trabalho, é de 2003, mas é um trabalho que, justamente, faz uma homenagem a esses primeiros trabalhos da NetArts, ali dos anos 90, como o trabalho que eu falei, né, da Olhinho. E aí, eu tenho Recycled, que é o trabalho que agora faz parte do acervo do Museu Nacional, também é isso, você vai clicando, e cada coisa que você clica, vai aparecendo novos links, novas possibilidades de que o trabalho vai se desdobrando, assim. Então, vocês podem, também, passar um tempo ali. E, enfim, trazendo esses trabalhos para falar dessa questão da arte digital a partir dos anos 90, que é a questão da participação do público e da interatividade que esses trabalhos têm, né, que esses trabalhos oferecem quando a gente começa a trabalhar com a internet. e, acho que pode passar, Tiara. A questão da interatividade também aparece muito no trabalho do Bruno, que ele falou na terça um pouquinho, principalmente a máquina de ruído. Então, também convido vocês agora a irem lá e escreverem, se vocês quiserem o trabalho do Bruno lá, não pode. Mas é isso. Eu ia falar desse, Tiara. Sim. A gente separou aqui para vocês, além dos artistas, e, enfim, só citar ali alguns nomes também de festivais que acontecem de artes digitais, e para a gente pensar justamente nessa, nesse separador, né, quando que esses artistas começam a promover esse circuito paralelo e cada vez mais fomentar esse circuito, né. Esse primeiro aqui, né, o Festival Europeu de Mídia Arte, ele aconteceu em 1981. Então, antes desse boom da internet doméstica, antes desse espaço alternativo também de divulgação da arte produzida por meios digitais, os artistas já estavam se organizando nesse sentido, né, nesse sentido à margem, nesse sentido paralelo, né, vamos criar um rolê todo alternativo, independente, que a gente possa promover a produção que está sendo feita, né. Então, eu trouxe ele como um exemplo aí de um dos primeiros festivais que acontecem, não é o primeiro, mas, enfim, tem esse caráter internacionalizado, né, de trazer gente de tudo quanto é país, na Europa mais fácil, porque, né, é um continente do tamanho do Brasil, praticamente, né, então vem todo mundo de vários países, mas é uma forma de compartilhar também ali das artes digitais. Trouxe aqui também um outro exemplo brasileiro, que é o FILE, que é um festival que acontece desde os anos 2000, continua acontecendo, ele é sediado na cidade de São Paulo, mas ele traz artistas também do mundo todo, né, ele é um festival internacional, né, de arte eletrônica, então tem esse caráter ainda muito atrelado aos pioneiros, muito atrelado a esse início, né, da produção, né, ele está envolvido também com esse recorte curatorial, né, da produção artística, que está preocupada em aproximar-se da ciência, da tecnologia, né, não necessariamente as artes que estão sendo produzidas para os meios digitais, ou pelos meios digitais, ou em processos digitais, né, então são, ele está mais ligado, a curadoria, né, do qual ela tem essa característica muito próxima, né. E, por último, trago também o acervo, né, esse acervo que está sendo montado do Museu Nacional, no Distrito Federal, que é essa primeira coleção de arte digital, né, da região, do Centroeste, né, então essa primeira, essa primeira coleção de artes digitais em um museu público, como o Museu Nacional, né, aí no Distrito Federal, em Brasília. Então, é, esse está sendo também um espaço de pioneirismo nessa discussão, né, nesse debate das artes digitais dentro do circuito da arte contemporânea. Paralelo a isso, gente, eu vou mostrar rapidinho, eu só trouxe essa imagem só para a gente ter uma ideia, vou até tirar o som, desse fenômeno, né, que é um fenômeno da produção imersiva, né, então essa ideia, né, também de que as artes e as tecnologias digitais, as artes não, né, as tecnologias digitais possam dar esse caráter para a produção artística de imersão, que o público pode entrar num quadro, digamos assim, né, de que o público pode ser envolto nesse universo, né, criação de universos, é uma das que mais chama atenção, né, do lado comercial, né, Então, quando a gente pesquisa os museus de artes digitais e os festivais, assim, principalmente museus, né, instituições mais organizadas, né, a gente vê que as mais visitadas que recebem, né, mais holofote, né, aparece na mídia, são as que buscam essa interação através da imersão, porque é algo que é, né, exuberante, né, tem esse lugar também do imaginário do exuberante, né, e esse é um museu que ele é um museu do Japão, mas que já tem uma segunda unidade na China e já tem previsto uma terceira unidade do museu para vocês verem o tamanho do sucesso, né, de tanto que ele é visitado, né, que é esse Mori, Digital Art Museum. Então, é esse coletivo Team Lab que desenvolveu o primeiro, né, dos edifícios e ele realmente, isso que vocês estão vendo no vídeo é o, são as salas, né, o centro e as obras são feitas ali, né, para aquele espaço exuberante, daí a gente fala de novo, né, de investimento, né, mas, né, a gente vai voltar aqui um pouquinho para o contexto brasileiro, e falar de artistas que estão trabalhando também na contramão, né, então a gente vai agora apresentar para vocês uma série de artistas brasileiros, e que vocês vão poder, na semana que vem, mergulhar no universo de um deles, né, que é o Bruno Covaldo, que vai estar com vocês conduzindo os encontros na terça e na quinta, que vocês vão poder perguntar mais, né, sobre o processo dele, né, a produção, mas é muito legal a gente pensar que no nosso contexto, não só brasileiro, mas do sul global, a gente tem outras questões, a gente também tem a questão de acesso, né, a questão de que tipo de software que a gente usa, que tipo de hardware que a gente usa também, né, Então, quais são os limites, o que dá para fazer, as gambiarras, né, quais são, né, todos esses processos são muito característicos nossos, né, então a gente não vai ter um museu da dimensão desses museus imersivos, mas a gente vai ter produções muito interessantes e principalmente nesse lugar das soluções, né, então esse lugar também do precário para poder, né, reaver, reagir, ele aparece. Bom, a gente trouxe aqui a primeira artista dessa série, que é a Vitória Kribe, é uma artista do Rio de Janeiro, e que é a, o Igor já falou aqui, Vitória Kribe é incrível, ela é demais, é a terceira artista que está nessa amostra Seguem Anexo, então, né, a gente vai repetir aqui várias vezes, visitem, Seguem Anexo, que ainda está lá no site da Academia de Curadoria, e a Vitória, ela faz um trabalho que tem ali muito da modelagem, né, então essa, esse campo escultórico, né, a modelagem, quanto, né, animação, mas ela interage com outro tipo de temática, né, que leva também a outras produções, então vocês vão ver na própria Seguem Anexo, três trabalhos da Vitória que são bastante diferentes, né, a gente tem o trabalho da Vitória que é simplesmente textual, então ela resolve o trabalho dela em texto, né, tem o trabalho dela que tem animação, né, que envolve ali também esse, esse, essa relação próxima com o vídeo, mas que também não é vídeo, né, é uma animação ali como se fosse um, uns comandos de programação, né, a tela do computador e você tá ali escrevendo e aí começa a aparecer um texto que também tem um caráter poético, né, e, enfim, então ela tem, ela tem muitas, muitas soluções diferentes pra trabalhar alguns dos temas que ela trabalha, eu não tô falando aqui os temas ainda porque eu trouxe um videozinho que ela fala um pouquinho, que eu acho que é interessante eu ver ela também, e conhecer, né, ver a carinha do artista sempre é legal, né. Olá, eu sou a Vitória, eu moro e trabalho na cidade do Rio de Janeiro e na minha prática artística eu venho trabalhando com imagens geradas por computador, sejam elas estáticas ou animadas, e eu também incorporo texto e áudio na criação das minhas narrativas digitais. Além disso, eu trabalho, eu gosto de explorar, experimentar como trazer essas imagens digitais pra diversos suportes e espaços físicos, seja através de projeção, em telas, mas também criando objetos escultóricos com essas imagens digitais. Pro Prêmio PIP eu trouxe o trabalho Arroba Ilusão, que é um filme de 2020 e que ele nasceu em contexto de isolamento social durante a pandemia, né. E o que guia esse trabalho, na verdade, é a repetição, né, e tem dois pilares principais, tanto a repetição de imagens de conteúdos nas redes sociais, né, que provocam todos esses sentimentos de estresse, de ansiedade, sentimentos de solidão. Você deve estar recebendo as minhas reflexões confinadas, solitárias, aí no seu celular, sem o seu computador. Espero não. Não, espero não estar me repetindo. E... Então, eu não me lembro de reflexão absurda, mas também um outro pilar em paralelo que, enfim, que toca num lugar pessoal que é a repetição da violência contra corpos negros na sociedade ocidental, né. E durante a pandemia, também, isso foi um... Aqui na cidade do Rio de Janeiro isso foi bem recorrente e... Então, eu faço esse paralelo, né. E aí, no meu filme, eu dedico eu dedico o filme àqueles que não puderam apertar o shuffle, né, que não puderam sair desse looping de violência, desse looping de solidão durante esse isolamento social. A técnica do filme, ela é... Ela é basicamente a imagem de um computador onde eu crio os personagens, né, que eu chamo de avatares 3D. E eu também... Enfim, tem a criação do roteiro e do texto que tem a narração e também trabalho o som junto com um artista, compositor e produtor sonoro de São Gonçalo chamado Olho. Então, é muito interessante ter essa colaboração com outro artista e ver uma... Para a ambientação do trabalho. E, além disso, o trabalho teve uma extensão online que foi uma instalação online, né, onde a pessoa, ela poderia entrar nesse mundo de ilusão e navegar por ele como se fosse um videogame, né, com as teclas de computador. E dentro dessa instalação online, ele também poderia... O usuário, o visitante, poderia ver o filme e ir criando essa saturação, né, de estar cada vez mais dentro do ambiente digital. É isso, né, gente. É muito legal pensar essas possibilidades, né, que antes não existiam esses cruzamentos também entre temáticas e são... São essas temáticas sociais, temáticas, né, que nos atravessam o tempo todo e esse universo construído, né, dentro do digital. É muito legal pensar também no trabalho da Vitória, ainda falando dela, mas também já entrando no Gabriel para o próximo, que essa relação, principalmente a relação dos corpos racializados, quando entra nesse universo, né, de constituição de corpos, né, e corpas, nessa criação de novos universos, né, através das modelagens, o quanto esse tema aparece, né, reaparece, né, e pode ser trabalhado. Eu sou... Eu sou... Os dois trazem muito, né, essa constituição, desse universo próprio, essa constituição de novos corpos, de novas construções, e, enfim, visitem, visitem a exposição, visitem o site, a Renata colocou aí também, e conheçam mais da artista. Aqui a gente vai, eu estou vendo que também a gente já avançou bastante no horário, e tem sempre um tempinho ali das perguntas e discussões. Eu vou... A gente tem mais alguns artistas aqui para apresentar para vocês, mas eu queria já deixar aberto as perguntas, né, para a gente não avançar muito na hora, né, se vocês quiserem fazendo as perguntas, e aí a gente vai, enfim, respondendo e mostrando os artistas que a gente tem aqui ainda para apresentar, ou se vocês preferem que a gente continue mostrando os artistas, daí as perguntas vão surgindo. Aí, como é que vocês querem fazer, né, porque a gente tem... geralmente a gente separa ali uns 30 minutinhos para a conversa, mas como eu vi que já deu as 30, a gente desculpa o barulho aqui, né, o híbrido, mesmo com a janela fechada, está invadido. As questões técnicas... Mas vocês preferem, então, a gente segue com os artistas? Bruno, você quer falar um pouco dos artistas também, né? Bruno está quietinho hoje, né? Ah, eu estou quietinho. Mas semana que vem vou falar demais, até. Sim, sim. Mas são muito interessantes das técnicas desses artistas, e eu acho interessante que a Vitória Krip e o Gabriel Maçã também, eles já faziam 3D antes, né, eles faziam arte digital antes da pandemia, e eu também, só que com a pandemia virou uma coisa absurda, assim. Eles desenvolveram um estilo muito próprio, assim, nesse momento de isolamento, e acho que virou uma coisa muito mais intensa. Então, essas obras que ela está mostrando, e eu acho que essas obras que o Gabriel Maçã também ficou popular, né, por fazer, aconteceram durante a pandemia. Enfim, eu acho que é muito relevante. A pandemia para a arte digital, assim, acelerou tudo, tudo. Só falar um pouquinho do link que eu mandei. É uma exposição que a Vitória Krip participou, com artistas de outros países, ela não foi brasileira, mas é uma exposição bem imersiva, assim, também. Eu não tenho certeza agora se esse trabalho que ela falou no vídeo está nessa exposição, mas tem a... Vocês podem navegar também pela exposição toda, como se fosse um jogo mesmo, é bem interessante. Toda essa unidade construída em 3D, essa exposição. Mais uma para vocês visitarem depois. E a gente trouxe aqui também no... Até na apresentação, né, um print dessa entrada no site do Gabriel, justamente que mostra essa diversidade, né, das técnicas, né, que o mesmo artista, como é o caso do Bruno, né, a gente falou disso na terça e a gente vai falar um pouco mais na semana que vem, mas um artista daqui trabalha com esses meios e com diferentes ferramentas, né, então, trabalho, né, com a modelagem, né, com esse processo, né, escultório, trabalho com vídeo, trabalho com design, né, trabalho com programação, né, então, por mais que esses trabalhos, né, alguns são os que o Gabriel ficou mais conhecido, a gente vê outros, ó, entrando aqui para vocês irem ver nessa diversidade. Por isso que é assim, se a gente voltar ali, né, na nossa, no nosso glossário, vocês vão ver que aquela listinha está muito defasada, tem muito mais possibilidade, a gente fez uma lista inicial, assim, só para dar uma, uma base, mas existem muitas possibilidades, mesmo, mesmo. Mais trabalho, Gabriel, não? E é interessante também como o trabalho de muitos artistas digitais e arte digital no geral acaba se conectando muito com o design, e tem um monte de artista digital que é chamado para fazer capa de CD ou campanha publicitária, sabe, está muito conectado com o design também, tem esse lado, assim, meio, não é utilitário, mas, enfim, lembra um pouco uma coisa mais utilitária às vezes, ou videogame, é muito ambíguo, assim, ainda. Sim. É muito do artista que a amiga trouxe, né? Bom, esse é um outro artista que a gente trouxe. Ah, o Mishra. O Mishra, que é muito legal. Esse é um dos trabalhos que eu acho mais legal. Desculpa, repalhou para mim o seu áudio. Eu só peguei o Instagram dele aqui para colocar no chat. Ele tem muita coisa lá no Instagram. A gente separou esse videozinho aqui só para, porque fica mais fácil de ilustrar, né, um dos trabalhos, para o trabalho que ele se apropria, né, dessa linguagem visual do mercado livre, né? E aí a gente vai ver outras questões, outras camadas ali também sendo adicionadas, né? A questão dessa, do consumo, né, da internet, a questão da, desses, da propaganda, né, você abre uma página, você já tem que ver, né, propaganda, você vai, enfim, as compras e o consumo vão te tomando nesse universo também, né, do universo virtualizado também, mais ainda, né, tudo que você trabalha ali na internet, aparece em algum momento, né, só do pop-up, uma venda, alguma coisa. Can I help you? Oh, I'm looking for a new game console. Ok, son. I want to be a vacuum cleaner, I want to be a vacuum cleaner, I'm freezing in your dust, I want to be a Ford Cortina, I will never run, but if you like your coffee, let me be a coffee bar, do you call the shots babe? I just want to be your secrets I have held in my heart, I'm harder to hide than I thought, maybe I just want to be yours, so I want to be yours, I want to be yours, Y'all wanna be yours, wanna be yours, wanna be yours, wanna be yours, let me be your lucky meter, And I'll never run out Let me be the purple heater Let y'all get colder I wanna be a satin ocean Hold your hand in deep devotion At least as deep as the Pacific Ocean Now I wanna be your Secrets I have held in my heart My heart were too high than I saw Maybe I just wanna be yours I 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 wanna be yours Música Música Aqui a gente está vendo esse trabalho, né, nessa solução em vídeo, mas se vocês acompanharem o Instagram dele, vocês vão ver que o projeto acontece de outras formas também, né, através das imagens e, enfim, dessa incursão na linguagem visual do site de comercialização, né, que é o Mercado Livre, no caso. Então, aqui teve essa solução, né, com a música e tudo, né, que ficou bem legal, mas ele trabalha também em outros formatos, né. Em outras, em outras relações. Bom, gente, desculpa que eu vou passando mesmo rápido, assim, bem superficialmente, né, já faço essa ressalva, é bem superficialmente, porque, enfim, daria para falar um tanto de cada um desses artistas, mas são nomes, né, que estão circulando agora e que vocês vão ver ainda muito por aí, vão ouvir falar esse próximo, né, a Love Letter, que, na verdade, é um nome barra obra, né, artista, né, que é a Luciana, ela vai conversar com a gente nos seminários permanentes, como a Renata falou, né, esse formato de atividade, né, a gente desenvolve já desde o ano passado, que é um formato mais, mais de, com caráter de palestra, né, a gente tem um convidado, esse convidado traz um tema que a academia, né, enquanto grupo de pesquisa está buscando, então a gente sempre traz um convidado, né, que se relaciona com algo que a gente está lendo, está pesquisando, está produzindo, e aí, enfim, para apresentar a partir do trabalho deles. Então, pode ser teórico, pesquisador ou artista, né, a Luciana, que faz a Love Letter, vem na semana que vem, então fiquem atentos às nossas redes, a gente vai passar lá o convitinho, o link, né, para o Meet, vai acontecer esse seminário permanente com ela, que vai falar bastante sobre o trabalho dela, então, né, quem sou eu para falar aqui, mas eu vou falar um bocadinho, né, eu vou abrir aqui, só na outra página, para vocês conseguirem ver, né, porque aqui é só um print, não dá para ver em movimento. Primeiro aqui, né, para quem não conhece, né, para quem é jovem, a Love Letter, essa extensão, né, a Love Letter, é um vírus em que você recebia por e-mail, né, um vírus ali, né, dos anos 2000, você recebia por e-mail essa intenção, né, de uma carta de amor, e, enfim, quando você abria, né, o seu computador estava infectado, e foi um vírus muito, um desses vírus famosos, né, a gente tem alguns vírus famosos aí do início da internet doméstica, justamente por esse caráter ainda, né, muito, muito inicial, né, a gente ainda estava se arriscando na internet, enquanto, né, internet doméstica, nós civis, né, que não conhecíamos nada de tecnologia da informação, nada de, enfim, dessa, desse universo por trás, né, da tecnologia, tecnologia, quando começamos a usar, somos tomados por isso, né, por possibilidades de raqueamento, né, do sistema, possibilidades de vírus, enfim. E Love Letter é esse nome, né, relacionado a esse vírus famoso, um vírus que ficou famoso. E a gente vê, eu abri aqui a página do Instagram, tá, né, gente, porque a gente vê muitos dos trabalhos acontecendo ali, né, produzidos ali, mas não somente, né, a gente vai ver muita coisa também feita, muita, muita coisa feita também através de colaboração, né, curadorias coletivas, né, com outros artistas, né, constituição de projetos colaborativos, né, ela está envolvida muito nesse campo, né, é uma artista que vem também da arquitetura e daí como, bem como o Bruno disse, né, tem essas relações também com esse universo do design, do projeto, eles aparecem bastante nas artes digitais em geral, né, deixa eu ver se eu posso abrir outro trabalhinho aqui pra gente ver. Pode ser. Pode ser. É legal pensar também, a gente não trouxe aqui, né, pra conta do tempo e tudo, mas tem muitas, muitas produções, muitos artistas, principalmente, né, no cenário brasileiro, que eles são essas personas, né, nas redes sociais, né, Então, a gente tem muita, muito artista que acontece no, no, no digital totalmente, né, a produção é feita a partir, né, dos meios digitais, né, na sua casa do computador, mas ela também, a difusão dela também nos meios digitais, é diferente do, do que a Lívia trouxe semana passada do videomapping, né, que é essa projeção, né, que vai pro concreto, que vai pro mundo físico, né, tem muita gente que acontece, inclusive nesse lugar do artista, enquanto uma persona virtual, né, essa persona ali nas redes, que a gente vê muito no Instagram, mas em outras redes também. É o caso aqui, né, já vou falar do nosso próximo artista, que a gente não, pra passar o tempo, é o caso do Gustavo Von Rapp, que é um artista que trabalha bastante, né, ele já, já é uma, uma geração, né, um pouquinho anterior, né, mas um pouquinho é coisa, né, na hora que, que, que já estão mais velhas assim, mas o Gustavo Von Rapp entrou muito na, na, em evidência, com a ocupação que ele fez, né, nas redes sociais do Mac USP, né, mais precisamente do Instagram. E aí gerou essa polêmica, eu trouxe aqui um recorte de, de, o jornal da Folha de São Paulo, né, quem é o artista que postou o meme da Britney surtada no Instagram do Mac. E aí eu trouxe também um comentário, né, da, da, da professora Anabelá, né, que é crítica, curadora e já trabalhou em exposições do Von Rapp, anteriormente, justamente pensando o trabalho dele antes, né, dessa, dessa imersão no universo, né, da, da produção digital, né, antes de entrar nessa produção ali nas redes, o Von Rapp já trabalhava muito, né, com pintura, com outras, com outros suportes, mas sempre nesse lugar da, da apropriação da imagem, sempre nesse lugar também desse universo pop, né, e desse questionamento desse universo pop. Então, esses processos que a gente fala, né, processos digitais, eles acontecem em, em diferentes suportes, né, a gente vê mesmo que antes dele entrar de cabeça, né, no, no digital, ele já estava ali produzindo um pouco a partir dessa rede de comunicação em massa, então ele já estava, né, produzindo a partir desses ídolos popes, tudo isso é um processo que é desse nosso universo do digital, desse nosso universo das redes, né, desse universo, né, de comunicação e ligação, né, interação o tempo todo. Eu vou só compartilhar com vocês também como foi a ocupação, porque foi muito divertida, e para quem não viu, é, era algo planejado, né, pelo museu, não foi algo que ele hackeou, mas que o processo, né, de produção artística dele, nesse caso, era, assim, o hackeamento, era estar nesse lugar de ocupar o espaço sem limites, né, então ele entrou na conta, ele faz o que ele quiser na conta, né, então, essa, essa, essa intenção, né, de hackear fazia parte também do, do trabalho, né, a obra acontece ali. E, claro, ele, ele postou uma série de stories, assim, dá para ver a quantidade, né, de pontinhos, e era uma, e foram, né, 24 horas ali postando meme, postando vídeo, postando coisas, que aí volta para a nossa discussão lá atrás, né, isso é arte, né, o que é arte, né, o meme poderia ser arte, ou essa ação do artista, né, o gesto do artista em pegar o meme, hackear o site do museu, jogar o meme, é que é arte, então o meme em si não é, só a partir do momento que tem o gesto do artista, que ele passa a ser. Essa é uma, é uma grande discussão, né, então, é, principalmente quando a gente volta de novo para aquela questão do mercado, né, que, que a gente falou antes, e, e o Igor trouxe a contribuição também, né, a gente fala, NFTs a gente tem, os colecionáveis, a gente tem memes sendo, né, sendo reproduzido através da NFT e vendido, e também tem obra de arte, e aí, será que tudo a gente consegue aproximar ou não, né, quem que valoriza isso ou não? Isso aparece também aqui nessa discussão, né, do, que o, que o Gustavo traz, mas uma coisa que foi muito, muito, muito legal, foi a discussão também em torno desse espaço institucional, que é o museu, né, se tá ali no site do museu, então só pode ser a arte, se não for a arte, então é um criminoso que hackeou, né, então, todas as pessoas começaram a essa discussão, essa discussão ali, né, de se, se era alguém invadindo, ou se era alguém convidado a ocupar, também iniciou uma, uma discussão sobre o que é a arte, o que não é no meio digital, né, fala, não, isso daí não é a arte, então só pode ser a invasão, né, ah, mas então, eu acho que isso é a arte sim, porque a invasão seria, então, assim, toda essa discussão, porque o museu continua a ser o espaço que legitima, o museu continua a ser o espaço que diz, né, para o público, isso é a arte, né, então, fica aí também essa reflexão. E uma questão da NFT também, é que, depois dessa ocupação, o Gustavo fez um GIF com várias imagens da Britney, e o museu, e é isso, era uma NFT, e aí o Mark comprou depois, então, depois da desocupação, de toda a performance que ele fez, e isso gerou um meme, e aí o museu comprou, e aí é o primeiro trabalho em NFT que o Mark, o museu, que adquiriu, não sei se eles pretendem fazer uma coleção, não sei, mas, enfim, foi o primeiro trabalho que o museu adquiriu, trabalho em NFT, né, e, como a Tiara falou também, o Gustavo, ele tinha uma prática, fora do digital também, que já era bem grande, assim, ele trabalhava muito com instalação, e tudo, e aí hoje, se vocês entraram no Instagram dele todo dia, vai ter esse surto aí nos stories, então, é divertido também, ele faz os posts, ele faz uma, os partes de curadoria, com essas imagens bizarras, de memes que aparecem na internet, e aí ele vai postando isso sempre no Instagram nele, então, é bem divertido de ver, assim, é isso, é isso, a gente ainda está falando aqui, tem mais de uma hora, e queria saber se alguém queria falar alguma coisa, se vocês querem indicar algum artista, se vocês conheciam os artistas que a gente falou aqui hoje, acompanham algum, algum amigo de vocês que faz um trabalho, vocês querem divulgar, enfim, quem é a vontade, se vocês passam, a gente tem quem é a vontade, discutindo, gente, eu não sei se alguém vai falar, mas, enquanto vocês estavam falando aí, desses artistas, eu acabei lembrando, acho que quem é de São Paulo, talvez lembre, é, da Denise Nuvem, e do, um dos filhos do Glauber Rocha, que tinha uma, ah, era um tipo um movimento, assim, meio punk digital, de quando eu era adolescente, que tinha no Facebook, que chamava Zero Likes, eu não sei se vocês lembram, e aí o objetivo era hackear o algoritmo, fazendo posts e outras coisas que iam ter Zero Likes, e a Denise Nuvem era essa pessoa, super emblemática desse movimento, que era uma mulher que tinha uma banda, chamada Vampiras Veganas, e ela fazia, ela tinha umas oito contas do Facebook, e fazia um monte de postagens, tinha um grupo de Zero Likes, e tinha esse outro cara, que era um dos filhos do Glauber Rocha, que também era do movimento, e eles dois se juntavam aqui na Praça Roosevelt, para fazer esquizoanálise, com pessoas aleatórias, da rua, então era assim, era um movimento super maluco, de tentar subverter o algoritmo, e tirar o sentido um pouco das coisas, e eu acho super interessante, eu não sei se vai dar para encontrar isso em algum lugar, mas me marcou muito. Eu fui desse movimento, infelizmente, fazer o quê? Eu não sei se é o mesmo, tenho zero likes no Instagram, Talvez tenha ido para o Instagram, talvez. Sim, eu sigo já há algum tempo, mas eu não sabia quem era, não sabia, é legal conhecer. Sim, então, eles são super legais. Será que é o mesmo? Eu vou procurar aqui para compartilhar. Procura. Eu sei que tem o Instagram da Vampiras Veganas ainda, e elas postam um monte de coisa sobre cultura de internet e tal, que é legal para quem se interessa. E uma outra coisa que eu estava pensando, que eu acabei falando na hora, quando a gente estava falando de arte imersiva, dos museus super imersivos, é interessante que a gente faz isso agora, que a gente cria essas obras com tecnologias super avançadas, mas isso é uma preocupação muito antiga, na verdade, da arte. E uma coisa que eu sou obcecado por arte medieval também, e uma coisa que me fascina é imaginar como aquelas pinturas eram exibidas na era medieval, porque elas eram feitas para serem vistas em igrejas, em templos, nesses ambientes super cultos, em que não tem muita luz, e elas eram feitas com folha de ouro. Então, a luz das velas das igrejas eram refletidas pelo ouro das pinturas, e virava uma experiência, sabe, super surreal, mística, como se as pinturas estivessem se mexendo, e elas simulavam o ambiente da igreja, com aquelas coisas de perspectiva, sabe, aqueles tetos absurdos que tinha nas igrejas. Então, enfim, essa imersão é uma coisa super antiga que a gente está fazendo hoje em dia com a tecnologia, né. E mesmo as pinturas, tipo o Mark Rothko, ele fazia pinturas enormes porque ele queria que você chegasse perto e se sentisse dentro mesmo da pintura. Então, enfim, é novo, só que tem uma história interessante, sabe, por trás dessa imersão que eu gosto bastante. Eu vim de outros processos já, né. Estou em grande processo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Desabafo as perguntinhas. Eu só queria falar, de novo, para quem não vem na testa, mas todos esses artis, todas essas imagens, esses links, tudo a gente vai compilar isso no material depois e compartilhar com vocês também. O e-mail, o e-mail, e também vai ficar disponível no nosso site. Então, enfim, bibliografia, tudo isso, a gente vai disponibilizar depois para vocês. Bom, gente, acho que é isso. Por hoje ficamos por aqui. Se vocês tiverem também alguma questão aí entre hoje e terça-feira, quiserem também mandar para a gente, sempre tem os nossos contatos, o e-mail, o Instagram, que vocês podem mandar por lá. Mas, de qualquer forma, nos encontramos novamente na terça. E agradecer aqui, mais uma vez, da presença do trono. A gente volta na terça, agora com essa segunda parte, né, da oficina, que daí é uma parte que a gente vai entrar mais na questão da técnica, né, de quais são as possibilidades, quais são os softwares que estão disponíveis, quais são, né, esse universo, como, né, a gente viu hoje, ele é bem diverso, né, tem artista trabalhando no campo, né, do, das redes, tem artista que já explora um pouquinho mais a técnica, do design, da modelagem, tem artista que já vai, né, para o, para uma intenção ali mais de arte urbana, né, de ir para a rua, de ocupar, né, através da projeção, então a gente tem muitas possibilidades, o Bruno vai trazer, claro, né, a partir também do, da experiência dele, trabalho dele, não tem como, né, nem, nem ele, nem qualquer pessoa não conseguiria trazer todas, né, então a gente, a gente vai trazer uma parte delas e, e apresentar também nesse tempo que a gente tem aqui, né, uma oficina livre, a gente não tem um tempo também de se dedicar tanto como um curso de um software específico, tá, mas isso a gente vai ver mais na terça, vocês vão ver que vai ser também bem interessante, eu tô animada, eu também vou entrar nesse universo, também vou, vou anotar tudo, sim, vou aprender ali um pouco mais. Mas é isso, gente, muito obrigada pela presença de vocês, né, pela paciência, hoje falamos muito, e fica o convite para vocês, então, na semana que vem, além dos dias de oficina, né, na quinta-feira a gente tem também a conversa dos seminários permanentes que acontecem também via Google Meet, tá bom? Quem quiser participar vai ter ali na nossa, nosso Instagram, né, nas redes, a gente vai ter a divulgação ali do link para participar dessa conversa também. e é isso, obrigada, um bom final de semana, esperando vocês, bom São João. Tchau, gente, boa noite, obrigada. Valeu, boa noite.